Ei, você aí, você quer aprender sobre a magia do equilíbrio químico? Como assim magia do equilíbrio químico? E se eu te falar que você consegue fazer predominar uma reação do que a outra? Como assim? Exatamente, cara, é o deslocamento do equilíbrio químico, esse negócio maravilhoso chamado princípio de Le Chatelier. Não sabe o que é isso? Quer aprender? Bora pro vídeo, vamos aprender? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai dar continuidade a essa playlist maravilhosa, essa playlist incrível que eu tô preparando pra você. Sabe qual que é ela? Exatamente, a playlist de equilíbrio químico. Mas calma, é o seguinte, nessa aula não vai ser trabalhada a respeito de cálculos, porque isso já foram as duas últimas aulas. Vou dar uma pausa um pouco pra vocês, tudo bem? Agora a gente vai trabalhar a respeito de teoria, cara. A gente vai trabalhar a respeito do deslocamento do equilíbrio químico, certo? O famoso princípio de Le Chatelier. É o que tá escrito aqui. Só que como tá com uma luz aqui em cima, eu creio que você não esteja conseguindo enxergar muito bem. Então deixando aqui embaixo como que escreve o nome desse ser humano incrível que conseguiu preparar todo esse conteúdo pra gente. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu trouxe aquele guia que eu estou trazendo a todas as aulas anteriores, certo? Então se você não entender parte do que eu falar aqui, volta em algumas aulas, assiste elas, que eu explico bem melhor e bem mais detalhadamente cada um desses conceitos, tudo bem? Aqui quando a gente tem uma única seta, a gente vai trabalhar com uma reação irreversível. Ou seja, é uma reação que só acontece em um sentido, ela não volta. Então o que acontece? Ela tem apenas a conversão do reagente em produto. É a conversão total. Ou seja, todos os reagentes vão virar produtos. Quando a gente tem uma dupla seta, a gente trabalha com uma reação reversível. Essa reação reversível, ela acontece em um sentido e em outro sentido. Por isso que é reversível, tudo bem? E nessa aula, cara, vai fazer muito mais sentido o porquê esse nome reversível, tudo bem? Mas lembra, reação reversível tem a conversão parcial dos reagentes em produtos. Ou seja, parte dos reagentes vão virar produtos e os produtos vão reagir entre si também, formando reagente, tudo bem? Aqui a gente vai trabalhar a respeito de um colchetes. Esses colchetes, eles indicam a concentração. E o deslocamento, você está vendo que eu coloquei dois pontos de interrogação. Por que eu coloquei? Porque é o seguinte, nessa lousa aqui, se eu colocasse, não ia caber. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te explicar e vou colocar escrito aqui embaixo o conceito de deslocamento, tudo bem? Agora a gente tem que saber o seguinte, o deslocamento só vai acontecer no equilíbrio químico. Tanto que a gente fala, o deslocamento do equilíbrio químico, tudo bem? O deslocamento do equilíbrio químico é aquele momento que vai ter a variação da concentração, tudo bem? Que vai ter a variação das concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Porque você vai ver que vai ter alguns casos que vão variar a concentração que vai ficar produzindo um, que o reagente vai produzir produto, depois o produto vai produzir reagente e vai indo assim até estabelecer um novo equilíbrio. Então resumindo, é o seguinte, é quando os reagentes e os produtos, eles variam a concentração para atingir um novo equilíbrio. Mas calma, presta muita atenção que você pode confundir se você pensar apenas nessa parte da concentração. Porque ao longo dessa aula você vai entender o porquê essa concentração varia. Eu tenho três modos de conseguir variar essa concentração, tudo bem? Então vem aqui que eu vou te explicar eles. Vamos lá, aqui como eu te expliquei, olha, eu tenho uma reação, o quê? Uma reação irreversível. Por quê? Porque ela tem dupla seta. Então o que acontece? Eu tenho parte dos meus reagentes formando produto e vou ter produto formando reagente, tudo bem? Então eu vou ter os dois coexistindo ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui pra você, olha, o equilíbrio se desloca com perturbações. Mas você lembra que eu falei que vai ter a variação dos reagentes, dos produtos na concentração? Cara, isso só vai acontecer se ele sair do equilíbrio químico. E só sai do equilíbrio químico se tem alguma perturbação externa, tudo bem? Então guarda isso. Só sai do equilíbrio químico se tem alguma perturbação externa. Beleza? É isso que fala o princípio de Le Chatelier. Aí é que a gente coloca o seguinte, que ele busca estabelecer um novo equilíbrio. Ou seja, eu tinha um equilíbrio químico aqui, belezinha, tranquilo, aí chegou e tem uma perturbação externa, ok? Aí ele vai sair do equilíbrio químico e ele vai começar a variar as concentrações para tentar novamente estabelecer um novo equilíbrio químico, tudo bem? Bem, aí você pode pensar o seguinte, mas o que é uma perturbação? Eu vou ter o meu equilíbrio lá tranquilo, ele vai estar lá no equilíbrio químico, só que aí vai ter uma perturbação que eu te disse. Essas perturbações, as principais são essas daqui, são esses três casos que eu te trouxe. Que é pela concentração, ou seja, você vai lá e adiciona, por exemplo, H2. O que acontece com o equilíbrio? Você vai saber nessa aula. Se você adicionar NH3, o que acontece com o equilíbrio? Se você retirar NH3, o que acontece com o equilíbrio, tudo bem? Então quando você altera a concentração, você altera o equilíbrio químico e isso eu vou explicar mais pra frente como que ocorre, ok? Aqui a gente também pode ter a mudança na pressão. Se eu mudar a pressão, o que acontece com o equilíbrio químico? Vou abordar isso também. O que acontece se eu modificar também a temperatura? Também vou abordar isso, beleza? Então fica até o final dessa aula que eu vou abordar detalhadamente e tudo que você precisa saber sobre essas três perturbações que são as que mais caem no vestibular, tudo bem? E aqui eu deixei um negócio pra você, que é pra lembrar você de se inscrever e deixar o like, porque cara, essas aulas dão muito trabalho fazer porque eu sempre busco trazer o melhor conteúdo pra você e o conteúdo mais completo. Então por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui caso você não seja inscrito, que isso me ajuda demais. Tudo bem? Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou trazer mais lousas pra você. Bem pessoal, então voltando aqui com a nossa aula a gente tá trabalhando agora com o princípio de Le Chatelier em relação à concentração. Quando a gente altera a concentração, o que acontece com o equilíbrio químico? Como que ele é deslocado? Vem cá, vou te ensinar. A gente sabe o seguinte, quando a gente adiciona uma substância ao meio o sistema ele tende a consumir ela e quando a gente remove uma substância do meio o sistema ele tende a produzir ela. Vem cá, olha aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui um sistema em equilíbrio. A gente sabe que essas daqui são as quantidades que a gente vai ter que ter pra ter o equilíbrio químico. São quantidades simbólicas, certo? Não tá em real escala. Aí o que acontece? A gente tem aqui, olha, a reação N2H2 formando NH3, certo? É a mesma reação daqui. Eu não tô respeitando os coeficientes tequiométricos que é só pra você entender, certo? Mas essa daqui é a reação verdadeira. Então vamos lá. A gente tá tendo esse cara reagindo com esse cara formando esse cara. Esse cara, ele tá em equilíbrio químico ou seja, esse cara também vai produzir esses caras. E o que quer dizer? Se a gente pega e a gente adiciona ele vai tender a ser consumido. Calma, tá confuso? Vem cá. É o seguinte, a gente tem aqui o H2. A gente adiciona o H2. O que acontece? Vem aqui pra esse caso. Tá vendo? Se a gente seguir isso daqui a gente vai perceber que tem um pontilhado. Essa daqui era a concentração anterior de H2. Agora tá com uma concentração superior. Ou seja, H2 foi adicionado. E o que acontece? O equilíbrio químico vai tender a ser mantido. Tudo bem? E quando a gente adiciona algum meio a maneira que o sistema encontra de conseguir retornar o equilíbrio químico vai ser consumindo aquilo que foi adicionado. Certo? No caso, a gente adicionou o que? H2. Então o que a gente vai ter que consumir? H2. Tudo bem? E pra gente consumir o H2 a gente tem que consumir juntamente o N2. Por quê? Porque tá aqui ó. É uma soma. Tudo bem? Os dois eles reagem pra formar esse produto. Não tem só como esse cara formar esse produto. Ok? Então é isso. Adicionei o H2. Ele tende a ser consumido pra formar o NH3. Então o que acontece? Se eu adiciono nos reagentes uma substância o equilíbrio químico é deslocado pro NH3. Se eu adiciono o NH3 ou seja, se eu adiciono produto o equilíbrio químico é deslocado pros reagentes. Beleza? Então guarda isso. Se a gente adiciona reagente o equilíbrio químico ele tende pros produtos. E se a gente adiciona os produtos o equilíbrio químico ele é deslocado pros reagentes. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui a gente sabe que a gente tinha uma condição inicial a gente tinha um equilíbrio químico ou seja, se a gente tem o equilíbrio químico a gente sabe automaticamente que a velocidade direta é exatamente igual à inversa. Calma. Não sabe o que é isso? É que vem aqui, olha. Você tá vendo que tá tendo uma reação acontecendo nesse sentido e uma reação acontecendo nesse sentido? Aqui, cara, é assim. Essa reação aqui a gente chama de reação direta. Essa reação a gente chama de reação inversa. Tudo bem? Essa reação ela demora um tempo pra acontecer. Certo? Que tenha velocidade direta. se ela demora um tempo a gente consegue calcular a velocidade dela. Então essa daqui vai ser a nossa velocidade direta. Enquanto essa daqui que é a reação inversa no caso ela também demora um tempo. Então a gente consegue calcular também a velocidade dela. Tudo bem? Então a gente tem aqui a velocidade direta e a velocidade inversa. Quando a gente tem essas duas velocidades exatamente iguais a gente atinge o equilíbrio químico. Saiu disso a gente já sai do equilíbrio químico. Tudo bem? Então olha aqui que nesse caso a gente não adicionou H2 então aqui ó adicionou-se H2 certo? A partir do momento que a gente adiciona a gente sai do equilíbrio químico. E sabe por quê? Porque a gente não vai ter mais aquele conceito de que? De velocidade direta é igual a velocidade inversa. Porque olha aqui essa daqui era a quantidade pra ser exatamente igual a velocidade. Certo? Se eu adicionei mais reagente a mesma coisa do churrasco se você adiciona mais carvão lá no fogo o que acontece? O fogo sobe. Certo? Então o que acontece? Se eu adiciono mais reagente aqui a velocidade dele vai aumentar. Enquanto nesse cara de imediato eu não adicionei produto. Então a velocidade da reação inversa continua a mesma. Ou seja a velocidade direta aumentou certo? Enquanto a velocidade inversa se manteve. Ou seja essas velocidades agora são diferentes então a gente sai do equilíbrio químico. Tudo bem? Por que que ele sai do equilíbrio químico? Mudou a velocidade certo? Agora a velocidade direta não é maior que a velocidade inversa? Então esse cara tá sendo produzido mais certo? Essa reação tá acontecendo com mais frequência ela tá acontecendo mais rápida então tá produzindo esse cara e ao mesmo tempo esse cara também produz esse e esse produz esse e esse produz esse e fica nesse loop até o momento que a velocidade volta a ser estabelecida. Vai acontecer o momento então que vai acontecer o que? Que a velocidade direta novamente vai ser igual à velocidade inversa. Tudo bem? Que é o que ocorre aqui nesse caso. Então voltando aqui a gente adiciona o H2 a gente desloca o equilíbrio pra direita tudo bem? Deslocando o equilíbrio pra direita a gente sai do equilíbrio químico e saindo do equilíbrio químico a gente tem essa reação aqui predominando. Lembra as duas continuam ocorrendo só que essa reação predomina de maneira significativa tudo bem? Aí a gente sabe o seguinte quando a gente consegue novamente voltar pro equilíbrio químico o que acontece? Quando a gente adiciona ele não tende a ser consumido então olha aqui a gente tinha no início essa daqui é a concentração de H2 certo? Tá no pontilhado a gente adicionou então essa daqui é a concentração nova de H2 mas pera você tá vendo que ela tá embaixo? Mas você tá vendo que mesmo ela estando embaixo ela continua maior do que a inicial? Exatamente como a gente adicionou ele não tende a ser consumido então se ele consumiu se esse cara foi consumido automaticamente esse também foi consumido porque ambos precisam ser consumidos pra formar NH3 ou seja esse cara aqui ele diminuiu continua maior do que o início? Certo? Continuou, tá vendo? Continuou maior só que ao mesmo tempo que esse foi consumido esse também foi consumido e de início a gente adicionou NH2 também? Não, a gente adicionou só H2 então a concentração final de H2 ela vai ser menor do que a concentração inicial tranquilo? Então vem cá ao mesmo tempo que esses daqui foram consumidos o equilíbrio químico não foi deslocado pro outro lado no caso dos produtos então o que acontece? Essa concentração aqui ela também vai aumentar olha aqui ela tava aqui nesse pontilhado a concentração de NH3 e depois que a gente deslocou o equilíbrio a gente intensificou a produção dela a produção dela aumentou de modo que aconteceu o que? A gente conseguiu aumentar a produção de NH3 NH3 é a famosa amônia tudo bem? Então a gente estabelece novamente o equilíbrio químico nessa parte tanto o N2 e o H2 foram consumidos e NH3 foi produzido agora eu trouxe aqui pra você como isso ocorre de maneira gráfica porque aqui como é um exemplo que não tá respeitando muito bem as escalas às vezes pode ficar um pouco vago pra você mas aqui no gráfico eu tenho certeza que vai melhorar bem a gente tem um gráfico aqui de pressão parcial por tempo olha como que é simples a gente tinha pra gente saber que tá no equilíbrio químico o que que acontece esses caras aqui eles tem que tá retos certo? aqui ó tá vendo a gente tava no equilíbrio químico antes certo? que era aqui ó a gente tava no equilíbrio químico no início aí a gente vem e do nada adiciona a concentração de H2 certo? então a gente aumenta a concentração de H2 tá vendo ó ela tava aqui e do nada ela aumenta tudo bem? a gente aumentou mais a concentração de algum no mesmo instante? não só de H2 e o que acontece a gente adicionou H2 o equilíbrio é deslocado pra direita pro NH3 tudo bem? então o NH3 ele vai aumentando com o tempo a concentração dele certo? e ao mesmo tempo que esse vai aumentando tanto o H2 quanto o N2 a concentração deles elas vão sendo consumidas então a concentração vai diminuindo até um ponto que chega que as concentrações aqui olha tá vendo? elas se tornam constantes a concentração não varia mais e é aí que a gente atinge o nosso tempo de equilíbrio químico tudo bem? esse EQ é tempo de equilíbrio químico então resumindo a gente tinha um equilíbrio químico adicionou o H2 o H2 e o N2 foi consumido você tá vendo? o H2 embora ele seja consumido ele ainda tá com a concentração maior do que a inicial e o N2 como ele não foi adicionado anteriormente ele apenas foi consumido então a concentração final do N2 foi maior do que a concentração inicial e a concentração de amônia foi apenas produzida e só aumentou beleza? então resumindo olha aqui se eu adiciono nos reagentes o equilíbrio químico ele é deslocado para os produtos se eu adiciono nos produtos equilíbrio químico é deslocado para os reagentes agora se eu faço o seguinte se eu removo ele vai tender a produzir certo? o que eu removi ele vai produzir então se eu removo aqui o N2 o equilíbrio químico é deslocado para cá para tentar suprir novamente e novamente formar o equilíbrio químico se eu removo o H2 também ele vai deslocar para a esquerda e vai produzir novamente e se eu removo o NH3 o equilíbrio químico é deslocado para a direita no caso para os produtos tudo bem? então é basicamente isso lembra que quando a gente remove a gente não remove totalmente a gente remove de maneira parcial essa concentração beleza? agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e vou voltar para falar sobre a pressão com vocês bem pessoal então agora a gente vai trabalhar a respeito do princípio de Le Chatelier e como que ocorre o deslocamento do equilíbrio químico em termos de pressão beleza? então vamos lá quando a gente aumenta a pressão o sistema vai fazer o que? ele vai tender a deslocar para onde? para o lado que tem o menor número de mol em relação ao volume calma lá como assim o número de mol em relação ao volume? pensa bem o número de mol é uma unidade de grandeza certo? assim como tem o quilo tem a massa tem o metro enfim o número de mol é uma unidade de grandeza se a gente pegar se a gente fixa lá um mol certo? um mol um mol de gás o que acontece? ele vai ocupar um espaço muito grande ok? se a gente pega um mol de líquido ele vai ocupar um espaço menor certo? e se a gente pegar um mol de sólido aí cara vai ocupar um espaço menor ainda então perceba o seguinte o gás ele ocupa mais espaço que o líquido o líquido ocupa mais espaço que o sólido tudo bem? então tem essa hierarquia quando a gente pensa aqui em relação a pressão a gente quer saber o seguinte quando a gente aumenta a pressão vai acontecer o que? com o deslocamento do equilíbrio químico ele vai deslocar para o lado que ocupa menor volume certo? então o que acontece? vai ser o lado que tiver com o maior número de mols de sólido certo? a gente tem que saber a hierarquia o primeiro é o gás o segundo é o líquido e o terceiro é o sólido como a gente está procurando que ocupa menor volume aquele que tiver mais sólido vai ocupar menor espaço certo? e aquele que tiver mais líquido vai ocupar menor espaço em relação ao gás tudo bem? então é nisso que a gente tem que pensar quando a gente fala em número de mols por volume é em relação a essa hierarquia certo? primeiro o gás segundo o líquido terceiro o sólido então se você aumenta a pressão você vai deslocar para o lado que ocupa menor volume se você diminui a pressão você desloca para o lado que ocupa maior volume tudo bem? você vai entender essa parte de número de mols porque eu coloquei aqui quando a gente for analisar os exemplos porque ele vai ser extremamente importante para a gente conseguir fazer essa comparação mas você tem que lembrar também o seguinte aqui eu estou te falando de pressão só que o exercício cara o vestibular ele é sacana ele não vai te passar assim estou aumentando a pressão ele vai falar o seguinte aumentei o volume diminui o volume aí você vai ter que saber fazer essa relação de como que tem volume com pressão a gente tem que saber o seguinte quando a gente aumenta o volume a gente diminui a pressão calma vem cá olha aqui tá vendo aqui a gente tinha um volume inicial o que acontece se eu aumentar esse volume eu estou com o mesmo tanto de gás aqui dentro a pressão é o que? é a força que as moléculas de gás estão batendo na superfície nas paredes do nosso recipiente e está exercendo uma força sobre esse recipiente então essa é a pressão é a força que as moléculas estão exercendo em relação ao recipiente se a gente mantém a mesma quantidade de gás aqui dentro e a gente aumenta o volume cara você concorda comigo que vai ter uma pressão menor? porque o que acontece está com o mesmo tanto aqui ele estava aplicando uma força aí conseguiu expandir esse volume esse volume aumentou então essa força vai ser melhor distribuída se essa força foi melhor distribuída o que acontece? a pressão diminuiu certo? porque está tendo uma menor intensidade das moléculas batendo no nosso recipiente tudo bem? então é isso quando a gente aumenta o volume a pressão diminui e quando a gente diminui o volume a pressão aumenta porque aí vai ser maior a intensidade da força que as moléculas estão aplicando no nosso recipiente tudo bem? então vamos lá aqui é o seguinte você tem que saber aqui cara e que assim olha antes que eu esqueça na lousa anterior eu tinha colocado um negócio pra você que era assim cuidado e eu coloquei não altera o valor de K por quê? porque embora tenha o deslocamento do equilíbrio químico ele não está alterando o valor de K o que é o K é a constante do equilíbrio químico certo? no caso tanto de pressão quanto de concentração quando a gente varia esses dois eles não estão alterando o equilíbrio químico então toma cuidado que isso pode ser uma pegadinha que pode cair na sua questão beleza? então vamos lá aqui então você tem que saber que a gente tem três situações que podem ser cobradas nessa parte e é o seguinte cara eu vou ser sincero com você a maior parte do exercício se eles cobrarem essa parte de princípio de Le Chatelier deslocamento de equilíbrio químico em relação a pressão vai ser com o gás certo? vai ser nesse caso aqui por exemplo gás, gás, gás gás, gás, gás tá vendo? todos os casos estão envolvendo apenas gases vão ser raros os casos que vai envolver outro estado por exemplo aqui sólido, aquoso e aquoso porém eu não vou te deixar na mão é raro mas não é impossível pode acontecer certo? porque como o aluno está acostumado a só fazer essa parte de exercício só dos gases isso aqui é uma maneira extremamente boa de cobrar para ver se o aluno realmente entendeu a matéria tudo bem? então eu vou te ensinar para você conseguir entender porque pensa bem olha aqui muitas pessoas falam que quando aumenta a pressão o equilíbrio desloca para onde? para o lado que tem maior número de mols de gases certo? cara, então é que na maior parte dos exercícios é cobrado o gás só que como eu já disse tem outro caso por isso que eu coloquei em número de mols em relação ao volume porque o equilíbrio químico ele vai deslocar nesse caso para aquele lugar que fazer o que? para o lado que ele ocupa menor volume tudo bem? então vamos lá se a gente aumenta a pressão aqui o que acontece? ele vai querer ocupar menor volume e quem que ocupa menor volume? aqui a gente lembra que eu falei que a hierarquia da ocupação de volume o sólido está no que mais ocupa? então olha aqui a gente tem 1 mol como assim 1 mol? não tem nada aqui na frente aqui tem 3 mols aqui tem 1 por quê? porque não tem nada se tem nada tem 1 tudo bem? então o que acontece? a gente coloca aqui o seguinte olha a gente tem 1 mol de sólido certo? aqui a gente tem 1 mol de aquoso e 1 mol de aquoso ou seja 1 mol de sólido e 1 mol de aquoso qual que é o lado que vai ocupar menor volume? é isso que você tem que se perguntar o lado que vai ocupar menor volume é o sólido tudo bem? então nesse caso olha aqui se eu aumento a pressão o que acontece com esse equilíbrio químico? ele vai ser deslocado para a esquerda porque aqui está ocupando menor volume e é isso que ele quer por que eu coloquei número de mol? porque você vai comparar pelo número de mol pelo coeficiente estequiométrico que você tem na reação tudo bem? no segundo caso você tem apenas gases ah e agora ferrou porque se eu tenho apenas gases como que eu vou saber? é tudo gás não vai ter aquela hierarquia de eu pensar ah aqui tem um sólido aqui tem um líquido calma é o seguinte cara então o que acontece aqui olha você tem que pensar da seguinte maneira você tem quantos mols de gás nesse lado e nesse lado se você tem aqui você tem 3 mols de gás nesse daqui e 1 mol de gás aqui certo? ou seja nos reagentes você tem 4 mols de gás enquanto nesse lado você tem apenas 2 mols de gás então o que acontece se você aumenta a pressão você vai querer o lado que ocupa menor volume certo? e quem está ocupando menor volume? aqui eu tenho 4 aqui eu tenho 2 então é o 2 que ocupa menor volume é essa relação que você faz então se eu aumento a pressão o equilíbrio químico é deslocado para a direita nos produtos tudo bem? e o que acontece? se eu diminuo a pressão se eu diminuo a pressão o deslocamento é para o maior volume certo? então ele vem para esse lado tudo bem? cara olha como que isso é poderosíssimo poderosíssimo olha só se você quer intensificar a produção de amônia pense numa indústria a indústria quer produzir bastante amônia o que ela vai querer fazer? ela quer que isso daqui aumenta então basta você fazer o que? para esse cara aumentar basta você aumentar a pressão se você fazer a síntese da amônia se você produzir amônia em altas pressões você consegue deslocar o equilíbrio químico para esse lado e você vai ter produzido muito mais carinha desse daqui muito mais amônia certo? então olha como que é importante o equilíbrio químico você consegue guiar para onde que acontece a reação com maior intensidade por um intervalo de tempo tudo bem? então é isso cara e aí você pode pensar o seguinte mas e se acontece assim olha aqui eu tenho um mol de gás um mol de gás e aqui eu tenho dois mols de gás ou seja eu tenho dois mols aqui e dois mols aqui hum aí ferrou né cara porque você tem dois mols de gás de um lado você tem dois mols de gás do outro aí ferrou a gente não sabe o que fazer calma estou brincando não é assim quando acontece isso cara é simples simplesmente não ocorre o deslocamento do equilíbrio químico tudo bem? quando é igual não ocorre o deslocamento beleza? bem pessoal então se você estiver prestando atenção você vai perceber o seguinte que eu modifiquei essa reação aqui tudo bem? por quê? porque eu tinha trocado as cores tá? desculpa mas vamos lá vou explicar como que acontece isso daqui aí eu já finalizo essa lousa e volto com temperatura para você beleza? vamos lá é o seguinte a gente tem uma reação aqui em equilíbrio químico tudo bem? por que equilíbrio químico? porque tem uma reação aqui no caso reversível a dupla seta aí vamos lá a gente sabe aqui que tem um mol de A gasoso que esse A é uma suposta substância não se importa que substância é a gente só vai olhar para o número de mol certo? por isso que eu coloquei o número de mol aqui para você aí vamos lá aqui a gente tem a substância A no estado gasoso e aqui a gente tem 2 mols da substância B no estado gasoso beleza? que a gente já tem que saber analisando essa reação a gente sabe que esse lado ou seja o lado direito ele ocupa maior volume em relação ao lado esquerdo porque enquanto aqui eu tenho 2 mols no estado gasoso aqui eu tenho apenas 1 mol no estado gasoso beleza? então a gente sabe o seguinte olha indo para esse canto o desenho ele indica que a gente diminui o volume olha aqui a gente tinha um volume inicial tudo bem e a gente reduz o volume tudo bem? se a gente reduz o volume eu já falei no começo dessa lousa que acontece o que com a pressão? olha se eu diminuo o volume eu aumento a pressão e se eu aumento a pressão no equilíbrio químico o deslocamento do equilíbrio químico ocorre para o lado que tem menor volume o lado que tem menor volume aqui é o que cara? é o A certo? então a gente vai ter uma produção de A maior do que a produção de B tudo bem? até se estabilizar o equilíbrio químico de novo e voltar então se a gente faz o que? se a gente diminui o volume a gente aumenta a pressão e se a gente aumenta a pressão a gente intensifica a produção de A tudo bem? o oposto acontece aqui se a gente aumenta o volume olha aqui aumentamos o volume pressão diminuiu e se no caso aqui tá vendo? pressão diminuiu e se a pressão diminuiu aumenta o deslocamento ocorre para o lado que tem maior volume tudo bem? no caso aqui qual que é o lado que tem maior volume? é o B certo? o lado direito por quê? porque ele tem dois mols gasosos então vai intensificar aqui a nossa bolinha rosa e a gente vai ter maior produção de B tudo bem? então olha como que é importante o equilíbrio químico e olha como que é importante o princípio de Le Chatelier a gente consegue controlar para onde que vai a nossa reação certo? e é isso que é o equilíbrio químico agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e vou voltar para você com uma lousa como que ocorre o deslocamento e o equilíbrio químico com a temperatura bem pessoal então aqui a gente está com a última lousa a gente está falando sobre o princípio de Le Chatelier e agora a gente vai falar o seguinte cara como funciona o deslocamento do equilíbrio em relação a variação da temperatura tudo bem? então é o seguinte cara você tem que saber assim olha primeiro ponto até antes quando a gente trabalhou de concentração pressão variando esses caras você percebeu que eu sempre falei para você que embora tenha o deslocamento do equilíbrio químico não tenha alteração no valor de K tudo bem? então a constante de equilíbrio continua com o mesmo valor ok? só que quando a gente muda a temperatura rapaz aí já muda tudo bem? se você está seguindo certinho essa playlist você já sabe disso porque lembra na aula de KW quando eu expliquei lá quando muda a temperatura muda o valor de KW aqui você vai entender o porquê quer ver? então vem aqui comigo olha é o seguinte quando tem a reação endotérmica calma, calma o que é uma reação endotérmica? você sabe o que é isso? antes da gente ir para esse ponto é o seguinte cara pensa o seguinte a reação endotérmica a palavra endotérmica não parece que está falando dentro olha só endo dentro está vendo? não parece? então é exatamente é quando ele absorve calor tudo bem? então a reação endotérmica ela absorve calor enquanto a reação exotérmica olha, parece que está falando exterior olha exo exo exterior entendeu? então parece que está falando exterior é bobo? é mas é a maneira que você consegue decorar e não trocar esses dois termos beleza? então vamos lá quando a gente tem uma reação endotérmica ou seja, uma reação que absorve calor que ela vai ter um delta H maior que zero o que é um delta H maior que zero? delta H é variação da entalpia fica tranquilo que vai ter uma aula aqui no canal também sobre tudo de entalpia tudo bem? quando a variação da entalpia é positiva a gente tem uma reação endotérmica tudo bem? e nas reações endotérmicas quando a gente tem um equilíbrio endotérmico se a gente aumenta a temperatura ou seja, a gente eleva a temperatura a gente resulta em um maior valor de K tudo bem? ou seja, reação endotérmica aumentou a temperatura aumentou o valor da constante de equilíbrio aumentou o valor de K na reação exotérmica lembra? na reação exotérmica a gente tem a perda de calor o calor ele vai para o exterior portanto, ele vai ter um delta H uma variação de entalpia menor do que zero e o que acontece com o valor de K? quando a gente aumenta o T que é a temperatura a gente resulta em um menor valor de K é basicamente isso reação endotérmica aumentou a temperatura maior valor de K reação exotérmica aumentou a temperatura menor valor de K ah, mas calma, peraí até agora eu estava falando para você que ele desloca para a esquerda desloca para a direita mas agora eu estou falando em valor de K cara, calma vem aqui comigo olha, está vendo essa reação aqui? olha, tem esse cara reagindo com esse cara formando em um equilíbrio químico ou seja, uma reação reversível esse cara aqui tudo bem? e ele tem uma entalpia uma variação de entalpia maior do que zero portanto, a gente sabe o que? que ela é uma reação endotérmica sabendo que é uma reação endotérmica se a gente aumenta a temperatura vai aumentar o valor de K e o que é o K? olha aqui está vendo o Kc? primeira videoaula dessa playlist lembra? o Kc dessa expressão vai ficar como? os produtos certo? como a água está no estado líquido ela não entra aqui você já tem que saber isso porque está aqui na playlist também e então aqui vai ficar os produtos divididos pelos reagentes no caso aqui os reagentes como tem um 4 coeficiente tequiométrico eu já elevei aqui a quarta tudo bem? isso já está explicado na playlist se você não souber assiste as aulas da playlist que você vai entender beleza? então esse daqui o valor de K ele vai se dar por essa conta aqui por essa divisão então o valor de K ela vai se dar por essa divisão aqui tudo bem? então o que quer dizer? se a gente aumenta o valor de K a gente está aumentando os produtos e diminuindo os reagentes tudo bem? porque quando a gente divide um número grande por um número pequeno a gente dá um valor maior do que se a gente dividisse um valor pequeno por um número grande tudo bem? então é basicamente isso se a gente aumenta o valor de K oferecendo calor aumentando calor o que acontece? a gente está aumentando os produtos e se a gente está aumentando os produtos a gente está deslocando para a direita se a gente aumenta a temperatura e resulta num menor valor de K a gente está fazendo o oposto a gente está aumentando a concentração dos reagentes então o equilíbrio ele foi deslocado para os reagentes então calma eu consigo deslocar o equilíbrio químico para os reagentes nesse caso? cara é óbvio que você consegue você sabe que se você aumentar a temperatura ele vai para os produtos ou seja ele desloca para a direita então se você quiser deslocar para a esquerda ou seja para os reagentes basta você diminuir a temperatura simples assim diminui a temperatura ele vai para esse lado mas como que eu posso saber nessa reação como que está acontecendo de fato o equilíbrio químico pensa aqui olha está vendo aqui eu coloquei esse composto aqui olha ele tem uma coloração rosa claro enquanto esse composto aqui ele tem uma coloração azul claro cara é simples então se o equilíbrio está deslocado para os produtos a solução fica com uma coloração azul claro se o equilíbrio está deslocado para os reagentes a coloração vira um rosa claro tudo bem então é basicamente isso a gente olha para a coloração nesse caso nessa reação e analisa pela cor beleza se você ainda está achando difícil eu vou te explicar de uma outra maneira você lembra na concentração quando a gente adicionava em um lado o equilíbrio ia para o outro é basicamente isso cara olha aqui imagina como se o calor fosse uma substância ele não é uma substância calma calor é energia mas aqui vamos tratar ele como substância só para você entender mas deixando claro que ele não é uma substância vamos lá então esse hende é de endotérmica então quando a gente tem uma reação endotérmica a gente tem reagente mais calor porque ele está absorvendo para a reação acontecer ele absorve calor então a gente tem que fornecer calor que nem uma substância para acontecer que nem um reagente então vai ser reagente mais calor formando os produtos quanto mais calor a gente fornece se fosse uma substância ou seja se a gente estivesse aumentando a concentração dela não ia deslocar para a direita é exatamente isso a gente fornece calor desloca o equilíbrio para a direita está vendo? olha a gente aumenta o valor de K e lembra aumenta o valor de K porque os produtos olha o que está na direita está aqui em cima exatamente isso agora se a gente fizer a seguinte se a gente reduzisse o que a gente ia fazer? a gente ia diminuir o valor de K tudo bem? por quê? porque ele está falando aqui olha a gente diminui o valor de K tudo bem? então pensa que nem uma substância mesmo olha lembra quando a gente diminuía ela diminuía a concentração dela o equilíbrio não deslocava para o próprio lado? exatamente porque a gente diminuiu aqui o calor ou seja a gente abaixou a temperatura o que acontece? o equilíbrio ele desloca para cá formando mais reagentes portanto se a gente desloca ele para cá a gente vai ter mais cara daqui e menos cara daqui logo vai ter um valor de K menor tudo bem? é a mesma coisa que acontece para a reação exotérmica só que como ela está liberando energia liberando energia em forma de calor a gente trabalha com calor aqui fora tudo bem? então fica reagente equilíbrio químico produtos mais calor então se a gente aqui abaixa a temperatura ou seja a gente está perdendo energia junto com ela perdendo calor junto com ela a gente faz o que? a gente diminui o valor de K tudo bem? porque se a gente está aumentando essa concentração aqui a gente está dessa suposta substância se a gente está aumentando o calor nessa parte o que é aumentando o calor nos produtos? é quando a gente perde calor então se a gente está perdendo calor aqui a gente está reduzindo aqui o que vai acontecer? ele vai para esse canto certo? porque se ele fosse uma substância é a mesma coisa a gente está adicionando calor aqui certo? então ele vai deslocar para a esquerda deslocando para os reagentes a gente tem o que? a gente tem um valor de K menor tudo bem? por isso que fala aqui quanto aumenta a temperatura é menor o valor de K porque a gente está aumentando aqui o equilíbrio deslocado para a esquerda tudo bem? então se a gente diminui a temperatura a gente está fazendo o que aqui? se a gente diminui a temperatura é o efeito oposto a gente está deslocando o equilíbrio para esse lado aqui é a mesma coisa se a gente tivesse uma substância diminuísse a concentração dela a solução o equilíbrio químico ia ser deslocado para esse canto para tentar suprir e voltar no nosso equilíbrio químico tudo bem? então é basicamente isso beleza? então pessoal essa foi a aula de hoje eu espero que vocês tenham gostado bastante essa aula está extremamente completa você não acha com facilidade outra aula dessa aqui no YouTube tudo bem? então se você não é inscrito se inscreve aqui deixa o seu like por favor agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e até a próxima aula eu vou dar aquele espaço